Hora certa na sua tela aí são 12 horas e 35 minutos aqui no programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em tempo e agora voltando do intervalo a gente vai vai conferir essa reportagem sobre a fuga de 39 detentos perigosos lá da do centro de detenção provisória masculina né lá no quilômetro centro de detenção masculina no quilômetro 174 né só corrigindo aqui e você vai acompanhar agora foram 39 presos que escaparam escaparam pelo túnel de 10 metros né Márcia? Pelo menos dois túneis já foram descobertos aí pela secretaria de administração penitenciária um em dezembro e outro túnel também aí no início desse ano em dezembro tinha inclusive circulado aí uma conversa né de que entre um preso que estava depondo lá no fórum né de justiça Enoque Reis e aí o secretário de administração penitenciária Pedro Florencio acabou aí fazendo uma vistoria fez uma revista lá na penitenciária na época em dezembro ainda e não conseguiu identificar nenhum túnel enquanto foi agora em janeiro pelo menos dois túneis foram descobertos e infelizmente esse é o terceiro túnel e a gente vê aí mais uma vez aí a a a os presos fazendo túneis e dessa vez infelizmente conseguiram fugir quem traz as informações pra gente é o Danilo Alves na tela os presos fugiram da cela 5 do pavilhão 5 aqui do centro de detenção provisória masculino aqui na BR 174 como vocês podem ver por volta das 3 horas da manhã eles conseguiram já tinham realizado né esse buraco esse túnel aí que tem por volta de 50 centímetros de diâmetro e também 20 metros de comprimento e eles até deixaram aqui alguns objetos uns pertences como tênis e também chinelos e algumas peças de roupa eles saíram por aqui pela madrugada eles eles conseguiram é pular a grade e como vocês podem ver ali do outro lado tem algumas pegadas e eles se embrenharam por esse matagal algumas pessoas né é que conseguiram é detectar a presença dos presos no caso os agentes penitenciários eles conseguiram verificar aí que por volta de 20 a 30 detentos teriam fugido aqui do centro de detenção fugiram 39 presos quando lá residiam em torno de 18 e o restante está pernoitaram naquela cela para fugir ou seja o controle dos funcionários foi falho na hora todo dia ao final do dia a empresa é obrigada dos funcionários obrigada a fazer a contagem cela por cela nominal logo eles trabalharam errado dessa empresa não foi dirigente nesse sentido a secretaria de administração penitenciária deve avaliar aí como é que foi que esses presos esses detentos conseguiram fugir o que se sabe é que esse matagal ele vai direto ali para um ramal da br174 em ligação com a m010 ou seja eles podem ter ido tanto para a indireção a rio preto da eva quanto para presidente figueiredo mas é as polícias no caso batalhão de choque rocam e outros outros policiais militares já foram acionados e já realizam buscas aqui na área danilo alves para o programa agora olha só gente você que está acompanhando o programa da comunidade são 12 horas e 38 minutos esses são os foragidos enche a tela crise enche a tela com os nomes deles enche a tela esses são os foragidos não dá para dizer todos os nomes aqui porque são 39 foragidos e você que está aí acompanhando o programa da comunidade se você vira essas pessoas por aí se você vira esses homens esses homens são foragidos do sistema prisional são homens que são procurados pela justiça homens reincidentes que são reincidentes porque quando eles são se revoltam se rebelam e não querem cumprir a sua pena a pena para o qual foram aí ou pelas prisões em flagrante porque se trata de um centro a 100% de detenção provisória novamente a quem está em flagrante quem está respondendo o processo e não tem ainda uma condenação e aí a gente está trazendo para você os nomes de alguns desses presos inclusive um deles um deles já tinha fugido em outra ocasião da unidade prisional do puraquequara ele recebeu a visita se vestiu de mulher e conseguiu sair pela porta da frente da unidade prisional do puraquequara olha que absurdo o diretor está procurando aqui a foto dele e infelizmente ele foi um dos foragidos dessa última fuga do cdp ele estava preso no cdp também detido no cdp e acabou fugindo por estrutura é o segundo túnel do cdp e é o quinto túnel só esse ano outros três túneis foram identificados pela secretaria de administração penitenciária aí outras penitenciárias aí da nossa cidade e infelizmente eu vejo o sofrimento do doutor pedro florenço e dar essa notícia porque eles a secretaria de administração penitenciária foi muito dirigente em todos os túneis descobrindo com muita antecedência e evitando a fuga então quando a gente vê aí ele vindo a público fazendo essa coletiva que infelizmente ele precisa fazer a gente vê aí essa essa esse sofrimento do administrador esse aqui é o homem esse aqui é o antônio este é a tela esse antônio aí virou mulherzinha antônio silva de oliveira ele virou mulherzinha e se vestiu de mulher para poder fugir é esse aí viu minha gente ele fugiu da UPP da unidade prisional do Puraquecuara fugiu foi preso novamente é a mãe dele deixa e agora tá foragido mais uma vez entre os 39 presos foragidos do da do centro de detenção provisória masculino então você que daí do outro lado que você viu algumas dessas fotos que a gente enviou para você você que a gente mostrou aqui no programa da comunidade da comunidade fique atento e denuncie pelo 181 diga onde assiste para as pessoas estão porque são pessoas criminosas e que tem que tem que ser preso e tem que responder o processo criminal e cumprir a pena para o qual foi julgada porque não dá para a gente continuar com pessoas presas cometendo crime e que não quer ficar presa que é uma tristeza vamos dar de assunto vamos lá de assunto doce alô pra você de casa quem é como é o nome para a nossa produção o programa tá acabando 12 horas e 41 minutos beijo pra você de casa até amanhã tchau pessoal olá